Padre Márcio Tadeu celebrou Missa no Santuário da Vida. Santa Missa ao vivo para todo o Brasil. Durante Missa no Santuário da Vida, Padre Márcio Tadeu destacou o orgulho de Jonas para exemplificar a misericórdia divina. Porque nós é que desviamos do caminho e ainda ao preço do seu sangue continua a pagar a cada pecado diário justo, comete sete pecados por dia, nós então, e continua a pagar esse pecado diário. Se Jonas foi salvo, mesmo teimoso na sua missão, e teve o seu orgulho quebrado, diante de um Deus que o vomitou pela boca da baleia, devia ser uma jubarte, que tem um estômago e é muito grande, de novo na sua missão. Se aquele homem empoderado do seu egoísmo, resolveu viajar sozinho, foi aniquilado, violentado, mas o Senhor o resgatou, amado irmão, amada irmã, o Senhor também te resgata, e te resgata com amor de irmão.